Um simpósio reuniu nesta sexta-feira compradores e fornecedores de produtos da agricultura familiar no centro de eventos da Fiergues em Porto Alegre. O encontro foi para estreitar a parceria entre os governos federal e estadual, municípios e produtores através do programa de aquisição de alimentos. Só no Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, o potencial é de mais de 300 milhões por ano de compras. Nós na Secretaria temos essa integração e essa parceria com o governo federal. Através da EMATER nós executamos a orientação do processo de organização da produção e a orientação às cooperativas para elas estarem organizadas na logística, no processo de recebimento, na entrega. Então, com o recurso do governo federal repassado a nós, nós temos já previsto 40 milhões para aplicar. O simpósio é promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário com apoio do governo estadual. Para diminuir a população das periferias e manter uma qualidade de vida melhor é oferecer para eles a oportunidade de continuar produzindo e ter renda no campo, principalmente o pequeno produtor rural. A ideia do governo federal é ampliar para 30% as compras de produtos da agricultura familiar por órgãos públicos. Somente neste ano, 729 escolas públicas estaduais e 17 unidades prisionais já receberam os alimentos da agricultura familiar no Rio Grande do Sul através do programa. O programa de aquisição de alimentos fortalece estas cooperativas, mas fortalece também a nossa agricultura familiar e a todas as cadeias produtivas deste segmento. E é uma ferramenta para gerar mais emprego, para gerar mais renda nas nossas comunidades rurais. E aí E aí E aí E aí